Já podemos ver nos cinemas Soares é fixe, quem escreve é João Lacerda Matos, que está connosco aqui nesta manhã. João, porquê que estas eleições de 1986 mereceram um filme? Primeiro porque elegeram o primeiro presidente civil, desde o 25 de Abril, Mário Soares. A segunda coisa talvez seja porque foram das mais disputadas de sempre. O país estava dividido ao meio, entre esquerda e direita. O 25 de Abril conhecido só há 12 anos, portanto era jovenzinho e havia de facto a ideia de que podia mudar alguma coisa. E mudou, mudou porque Mário Soares foi eleito e de repente deixou de ser a esquerda e a direita e passou a ser o presidente de todos os portugueses. Tu, quando te atiras a uma missão como esta, que é de escrever este filme, imagino que tenhas passado muitas horas, se calhar, a ver debates. Mas até horas a ver a transmissão da noite eleitoral, que foi de facto o mais interessante, porque era tudo muito diferente na altura. E há muita coisa sobre isso? No arquivo da RTP a transmissão está na íntegra, ou quase na íntegra, estava dividida em blocos. E o mais divertido de ver não é só ver aquelas figuras que estão lá a comentar e que hoje já são presidentes da República, e já passaram por vários cargos, mas é também como era tão arredimentar, não é? É a primeira vez que se usam computadores para mostrar gráficos de... Imagina aqueles assim com uma caixa gigante, não é? Exato. É sobretudo aí que está focado o filme, certo? É nessa noite eleitoral. É, é na noite e é mesmo o percurso da chegada dos resultados. Porque foi uma noite muito no nervo, não é? Os resultados chegavam muito devagar, o primeiro resultado que chega é o da abstenção, e percebe-se logo que o Partido Comunista cumpriu o que prometeu e que foram votar, e sabia-se que se fossem votar... Mas agora qual era o valor que tens da abstenção? O valor da abstenção era muito, muito baixo, não me lembro de cor, mas é mesmo muito baixo, é das mais baixas de sempre, e há logo aquela ideia, pronto, os comunistas foram votar, logo isto equilibrou, porque se não tivessem ido votar, provavelmente Freitas do Amaral teria... Ou seja, os comunistas, porque deram o apoio a Mário Soares. O apoio a Mário Soares. Que acaba por ganhar estas eleições. Vendo estas gravações antigas, houve alguma... O que é que te surpreende? Tu dizes que eram noites muito diferentes... Era muito diferente. Aquilo que me surpreendeu mais foi que sempre que não havia resultados, porque havia muitos momentos em que os resultados não chegavam, estava-se à espera, entrava um número musical. Nesta noite era a Tonicha. E aliás há uma cena no filme... Maravilha! Há uma cena no filme em que há uma personagem que diz ao Mário Soares que eles não devem saber tanto como nós, porque já meteram a Tonicha. E essa é a parte mais engraçada, esse lado rudimentar, e depois a incerteza. E no meio disto também, a história, as histórias que vão circulando, as famílias que saem de casa para ir para a festa e passam pelos adeptos do outro lado, que não estão nada contentes naquela altura. A incrudilidade da direita em relação aos resultados, que também é interessante porque eram favas contadas. e há várias histórias no filme que são um bocadinho paralelas à noite eleitoral. Essa noite eleitoral, ou seja, o que nós vemos no filme, está a acontecer onde? Em que fisicamente? Em que sítio? Nas duas sedes das duas campanhas. Do MASP, do Movimento Apoio Soares à Presidência, que era na Conde Valbon e depois ele vai para o Saldanha, e no Hotel Altis, que era onde estava a Freitas do Maral. E este slogan, este Soares é fixe, nasce um bocadinho quase, não é bem por acaso, mas é um líder de uma juventude que decide começar a gritar isso numa ação de campanha, certo? Não é bem, não é bem. A história é, de facto, talvez dos slogans mais inovadores de sempre, porque é uma coisa óbvia, não é? É um grito de juventude e aplica-se imenso, muito bem, aos anos 80. Exato. Hoje também, mas nos anos 80 ainda mais. E surge da JTS. Hoje era Soares é top. Talvez, provavelmente. Hoje em dia de 24, Soares é top. Provavelmente. Não é Barilo. É Barilo. Soares é. Não, em dia de 24, não. Mas foi numa altura em que Mário Soares ainda tinha uma porcentagem muito pequenina. Sim, sim. Ele foi o Dark Horse, ele partiu com 8%. Pois. E nessa altura a JTS, e há sempre esta coisa, quem é que inventou? É numa reunião da JTS que surge o slogan de Soares da Fiche, e ele é proposto a Mário Soares. E não é logo uma coisa de, ah, agora temos o slogan. Há ali uma certa dúvida. Mas se calhar também por isso, porque todas as ajudas eram importantes, vai-se para a frente com o slogan, e não só com o slogan, mas também com o símbolo, que é um sol, que lembrava quase o símbolo do movimento antinuclear. E eu acho que há ali um lado também, muito anos 80, de é diferente. Estamos a vender um... Já agora, temos aqui o João Lacerda Matos, argumentista do filme que já se pode ver nos cinemas. Soares é Fiche. Quem éramos nós nos anos 80? Eu tinha 12 anos. E na escola, fartei-me de fazer campanha pelo Mário Soares, porque eu era muito adepto do Mário Soares. Com 12 anos. Com 12 anos, é verdade, era um bocadinho precoce, eu sei. Mas lembro-me perfeitamente de ver, por exemplo, nas escolas ali na zona onde eu morava, em Alvalade, uma grande rivalidade. Havia os sobretudos verdes para a frente de Portugal e os outros. Sim, mobilizou toda a gente, crianças, adultos, toda a gente. Sim, o país parou naquela noite. Agora, pergunto-te se é difícil, para o trabalho que tiveste de escrever, fazer um filme sobre acontecimentos que, historicamente, são muito recentes. Isto foi ontem, praticamente. Sobretudo porque ainda existem pessoas vivas, nomeadamente os filhos de Mário Soares, Isabel Soares, o João Soares. Como é que isso ocupava-te a cabeça enquanto escrevias? Eu tenho tempo que não ocupasse. Alguma preocupação com o rigor, por exemplo? Não, o rigor, sim, até porque eu fiz bastante pesquisa. Mas Soares não fuma neste filme? Fuma, fuma. Mas o Soares fumava? Eu tenho dúvidas que não fumasse, mas eu sei que essa é uma das questões que a família põe em causa, que é ele não fumava. Se calhar os filhos não sabiam que o pai fumava e descobriram agora. Talvez, talvez. Mas não me lembro sequer se isso estava no guião. Eu acho que foi uma coisa depois posterior de construção de personagem. Mas pensas nisso, ou seja, que as pessoas vão ver e... Não, eu pensei, mas pensei sempre que este filme estava a ser escrito, não para as pessoas que privaram com o Mário Soares, nem sequer para as pessoas que viveram com ele, mas para as gerações futuras. Porque eu dou aulas no IAD e falo às vezes de oradores do século XX e dei por mim a perceber que a geração que tem agora 20 anos não reconhece Mário Soares numa fotografia. É sério? É sério. E é para eles muito mais a minha esquitária. O que foi esta noite? O que era este país? Aquilo que era o respeito entre Mário Soares e Fresas do Amaral? Esta ideia que ele diz que a partir da manhã temos que deixar de ser nós de um lado e do outro e temos que passar a ser todos, não é? Não há o nós. Somos todos nós. Exato. Não há o eles e foi nesse sentido. E portanto, a ideia é ser fiel aos factos, mas é uma obra artística, é uma interpretação. E haverá sempre um Mário Soares para cada um de nós. Uma experiência de Mário Soares para cada um de nós. Para terminar, este filme em abril vai, não digo transformar-se, mas há aqui uma declinação aqui em série, mas aqui tem a ver também com Álvaro Cunhal. Exatamente. A partir de abril haverá uma série chamada Homens de Honra, na RTP, que conta a história do percurso de Álvaro Cunhal e do percurso de Mário Soares, que se tocam várias vezes e que será interessante ver, porque é um filme que conta desde a infância de Álvaro Cunhal, depois da juventude, em que conhece Mário Soares. Mas depois voltas cá e falas-me outra série. Queria chamar-se, olha que não, olha que não. O filme, este filme, para não confundir, uma coisa é a série que há de ser em abril, o filme Soares é fixe, já se pode ver com o Tiago Fernandes, com o Miguel Mateus, com o Tiago Correia e também com o Tonan Kito. O Tonan Kito, a fazer de Mário Soares. Puseram-lhe pochechas. Não. Na caracterização. Não, não. Ele engordou só nas bochechas. Obrigada, João. Obrigado. É para ver no cinema.